Agora é o momento de falar da calçada da fama e o secretário Júnior Abreu deu a dica. Foram quase 39 mil votos na porta e a gente está muito feliz com o novo modelo da calçada da fama porque anteriormente, na edição de 2019, o júri técnico escolhia e os cinco melhores colocados, mais votados, seriam homenageados. Nós agora tivemos uma participação bacana nos internautas, então é um modelo híbrido onde os três primeiros do júri técnico foram e os dois primeiros do grupo que escolheu na internet também foram. Então assim, nós tivemos aí cinco modalidades esportivas. Nós tivemos o Paulo André, que foi na atletismo, nós tivemos o Fontana, que é em memória, campeão de 70, que foi escolhido também. Nós tivemos o Anderson Varejão, do basquete, tivemos também a Natália Gaudio, que é na ginástica rítima e o Adalberto, que é da Tênis em Cadeira de Rota. A gente está muito feliz com o evento, com a mudança que nós fizemos, nós mudamos para melhor e com a participação das pessoas em ir lá e dar o seu votinho. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ampliar ainda mais a votação na internet. Como de fato aconteceu essa eleição? Dá para alguém reclamar ou foi uma eleição totalmente aberta ao público? Não, a eleição foi muito transparente, porque primeiro quem escolheu os atletas foi esse grupo técnico formado por jornalistas esportivos, presidente de federação, atletas que já foram homenageados. Inclusive, Laporte, você nos ajudou, você participou da comissão técnica que escolheu. Então, no primeiro momento, nós escolhemos o quê? O grupo técnico escolheu 55 nomes e nós colocamos os 15 primeiros colocados na internet para que tivesse a votação. Então, sim, a votação é totalmente transparente, isenta e quem escolheu isso aí foi realmente o júri técnico e os internautas nos ajudaram e votaram na internet. Juninho, vamos ter ainda uma cerimônia de entrega e imprevenção? Talvez não esse ano, mas no início do ano que vem? Vamos ter isso aí? Se Deus quiser, a gente espera ainda que seja esse ano, né, Laporte? A calçada está pronta com os nomes escolhidos em 2019 e agora nós já vamos construir os 5 nomes que foram escolhidos para 2020. Então, em breve, nós estaremos, se Deus quiser, nesse ano inaugurando, porque não tem como inaugurar a calçada da fama se nós não tivermos aqui a presença dos homenageados. Parabéns, eleição aí limpa, votação aberta e quem ficou para trás, espere o outro ano, porque isso aí é democracia. Parabéns, Júnior Abreu, grande parceiro do programa Esporte Capixaba.